Bom, quem não tem um computador hoje não tá com nada, né Luciana? Tem que vir correndo, se atualizar, né? Porque hoje em dia faz parte, né? Faz parte da vida de qualquer pessoa. Você que tá sem o seu computador, com certeza, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, tá perdendo estar atualizado com o mundo, tá? Até seus filhos. Quem tem filho e não tem computador, tá doido. Tem que vir pra cá, pra DivanCVC e já comprar o seu. Eles têm computadores em várias configurações, tem toalhinha de acessórios e facilitam o preço pra você. O preço à vista em três vezes sem juros. Sem juros, tá? Esse preço tá ótimo. Em três vezes então? Bom, a gente vai começar mostrando o Celeron. O Celeron 400. Tá, configuração básica. 32 de memória, HD de 4.3, kit de 44, fax molding de 56 e monitor de 14. Ele sai R$ 1.299, gente. R$ 1.299. Aí pra quem já quer um Pentium, o que você teria? Pra quem quiser um Pentium 3, 450. Um Pentium 3, 450. Então vou mostrar ali. Outra configuração, tá? Ele é um pouquinho com maior capacidade. Aí seria com 64 de memória, HD de 6, kit de 44 e monitor de 15, R$ 1.899. R$ 1.899. É um avião. Agora quem quer um intermediário em lua entre o Celeron e o Pentium 3? A gente tem o Pentium 2. Pentium 2, 400. Com a mesma configuração do Celeron, R$ 1.539. R$ 1.539 em três vezes sem juros. E comprando o computador, você já leva, olha, jogo de capas. Mousepad, 50 horas de internet, mais a tela antirreflexiva. Tá. Não vem com Windows 98, mas ela tem com um precinho muito legal aqui pra você aproveitar. E se você já quiser levar o scanner e a impressora, você vai ganhar de brinde a mesa pra deixar tudo organizado. Olha que beleza. De segunda a sexta das 9 às 6, sábado das 9 às 4, Avenida Kennedy, 137 em São Bernardo. O telefone? É 452-3344 e 4332-5872. Vem pra Advance. Vem.